...multa, apreensão de produto, inutilização de produto, interdição de produto, suspensão de vendas ou fabricação de produto, cancelamento de restos dígitos de produto, interdição parcial ou total de estabelecimento, proibição de propaganda em publicidade, suspensão de propaganda em publicidade, imposição de mensagem rectificadora, cancelamento de autorização para funcionamento da empresa, cancelamento do alvará para licenciamento sanitário ou estabelecimento, intervenção e estabelecimento que recebam recursos públicos de qualquer esfera. Oi, eu acho que está pegando. Aqui faz parte de qualquer penalidade, aqui, cada vez que você vai fazendo penalidade, vai se agravando a situação de estabelecimento normal. Sr. Presidente, eu acho que só a... já temos a fazer o resto de perguntar, e o que é o projeto, tem nada de estudo, não é mesmo? O projeto aqui, é claro, nós estamos regulamentando a vigilância sanitária, não tem uma certa forma? Quais a dizer que é que eu vou te derrubar a leitura? Eu enlouquei os senhores vereadores, né, pensando que é melhor para ele. Vamos voltar a ler o projeto. Estão satisfeitos, os senhores vereadores? Então, é... Eu só estaria vindo a lhe dizer agora. Por que o Código Tributário dormiu nessa casa há cinco anos? Foi criado polêmicas, foi feita audiências públicas aqui para se discutir o Código Tributário e não se votou. Vem uma parte, uma parte. Nós temos aqui hoje um Código Tributário do... é... é senhor. Da... 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 A vigilância sanitária. Agora, quem vem aqui lê um... um parecer, vota, se explica à sociedade, que projeta, que está sendo escutido e que está se votando. Lógico que eu vou votar e que já era para ter votado no outro... no final da gestão do atual prefeito. Que veio aqui para essa casa e não se votou, que se retornou da outra gestão e que se votou novamente e não se votou e está aí sem votar até hoje. O mundo se perde em arrecadações, lá embaixo com as suas arrecadações, porque a sacada até ou... não é atual, mas na qual vai fazer a parte. Não se votou no Código Tributário. É isso, o meu nome, o Coroel e a Sociedade, que eu quero esclarecer a todos vocês. Lógico que eu não vou deixar de votar no Código. Como que eu vou deixar de votar em uma coisa importante para o município? Agora, a Sociedade precisa saber em quem é que eu estou votando. Era essa a esclarecimento que eu queria pedir a todos vocês, aos meus pais e a Sociedade. Nossa satisfação, viu, seu Marcos? Claro, claro. Viu, não, minha Excelência? Era isso que eu queria dizer e vou votar por 5 do Código. Agora, precisava se votar que a Sociedade tomasse com isso mesmo que você não venha aqui para ficar sentado olhando para a cara da gente e a gente está vendo todos aqui no vídeo. Muito obrigado. As questões para a minha festa são assim, para a gente para a gente para a vereadora e para o vereador que discutiu o projeto. O vereador que estiver de acordo pela vez que a gente se encontra, primeira votação aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Senhor presidente, eu gostaria de requerer a importância do projeto para a gente já votar se esse projeto em 5 da votação. Eu sou bem-vindo para o vereador que eu falo para a votação que ele não estiver de acordo com a vereadora que se encontra. requerimento aprovado por unanimidade. Vamos dar sequência, né? Então, vamos pôr em votação novamente. Alguém, ela não vai discutir novamente o projeto? Alguém, ela não estiver de acordo com o senhor? Pois não, você não? Eu só espero que seja poder todo todas aquelas pessoas. Seja poder. Nós escolhemos nem A nem B para ser muito o que é o hospital do hospital ou o hospital da que chega no fundo. Eu gostaria de ser de todos que quiser. Se eles têm um hospital de boa com a próxima residência, ali é por mim o hospital que está me preocupando. Seja poder. Agora, como eu vou na hospital, não é por isso. Vamos fazer esse valor de acesso. A gente não pode esperar. A gente tem que ajudar a fazer a nossa parte de fiscalização. como bem falou a vereadora Isabel, que se traga essa casa fora do lugar de volta. Isso vai estar sendo potencial. Que se está livre, que se traga e se pode passar. Senhor presidente, eu faço de nossa fala na fala do Dr. O 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 Dr.